Música Olá pessoal, eu sou a Nathalie E eu sou o Marcelo E hoje estamos aqui para falar sobre o mais aguardado episódio de How to get away with murder da terceira temporada Mid-season, muitas coisas aconteceram e a gente vai comentar tudo agora Bom, a gente começa o episódio partindo da super cena polêmica do episódio passado, né Que foi o Frank ameaçando se matar na frente da Annalise e da Bonnie Annalise botando pilha Exatamente E a Bonnie, mais uma vez, eu não sei o que ela quer da vida Uma hora ela fala que ama o Frank, outra hora ela fala que ama a Annalise E aí uma hora ela quer que um faça uma coisa, tu faça outra Ah, eu acho que ela é aquele tipo de pessoa carente Que não quer perder ninguém que está em volta dela Não importa qual é um filho da puta ou quão ruim a pessoa seja para ela Por fim, o Frank não atira, né Porque a Bonnie vai lá e convence ele A Annalise fica bem incomodada Principalmente porque ela descobre que a Bonnie dormiu com o Frank Não sei se ela ficou tão incomodada ou se ela ficou com um pouco de pena ali E aí basicamente a gente não teve caso da semana, né Porque eles tiveram as provas, né Eles estão entrando de férias, provavelmente, né Da faculdade Todo mundo passou Maravilhosos E aí pra celebrar a Annalise levou uma caixa de champanhe lá pra todo mundo beber E aí basicamente ficamos o episódio todo nessa eterna bebedeira Que não é muito bacana considerando os personagens da série, né Que pode dar margem pra muita merda acontecer Só os traumas E acabou realmente acontecendo um monte de confusões, né Primeiro que o Connor acho que abre demais a boca pro Oliver E o Oliver começa a cavucar sobre isso E vê que nesse dia foi quando o Sam desapareceu e tal E acho que ele deve ter ligado alguns pontos Não sei se ele tem noção do que realmente... Ele nunca vai ter noção do que realmente aconteceu É porque o Connor cita também, né Nessa parte da conversa Acho que o... Não sei se o Oliver chega e perguntar Mas o que aconteceu então? Aí o Connor fala Que você desconfia Ou que você sempre desconfiou De qualquer forma, acho que o Oliver agora Tem ideia de que muita coisa acontece ali naquela casa Com aquelas pessoas E ele começa a pesquisar a respeito Só que ainda assim, lá no final do episódio Quando toda a questão do Flash Forward tá realmente acontecendo A Annalise pede ajuda dele Fala que tá todo mundo em perigo E ele vai lá e ele ajuda mesmo assim Ah, agora ele caiu de cabeça na merda É, então ele foi... Ele é tipo o novo Asher E aí com isso o Connor também resolve se encontrar com o Thomas, né Conhecer o Thomas Eu não sei o que que isso pode acrescentar a trama Acho que... Ah, eu acho... O rolo dele já tá esquisito pra cacete Na hora que o As morreu Eles se abraçaram lá no final Ah, você tá viva, ainda bem, meu Deus Você tá viva de novo Talvez eles pensem em voltar Só que agora o Connor fez a cagada Ah, é com certeza É tipo o Ross e Rachel de Friends, né Tipo, tá tudo bem Só que aí um fica guardando segredo Sempre tem uma merdinha aqui Uma merdinha ali É, isso faz bastante sentido Mais uma coisa babaca pra... Sim, desse relacionamento Que era o relacionamento mais legal da série E nessa temporada cagaram tudo E aí o Wes e a Laurel também têm as suas discussões, né Eu achei bacana a cena Acho que os dois atores mandaram muito bem Mas acho que isso ficou só pra criar um conflito Pra depois, quando ela perceber, tipo Puto, o Wes morreu Ai meu Deus, ele foi Eu estava brigada com ele e tal E rolar esse trauma Para a personagem da Laurel mais pra frente E aí teve uma parte desse episódio Que eu não entendi direito Qual que função isso vai ter Que é a mãe da Michaela Que eu acho muito legal a gente conhecer o passado dela E entender melhor Por que que ela é essa pessoa tão... É... Sozinha, independente Sim, sim Acho que isso é muito interessante Mas por que agora, né É, foi exatamente o que eu pensei Também achei muito legal Trouxe uma profundidade de personagem Mas... Por que? Por que agora, né Eu também não entendi Eu acho que talvez também Pra rolar todo aquele drama De pegar o celular do Connor e tal Quando o Oliver ligou pra ele Procurando pra ver se ele estava bem E o Asher basicamente só participou desse episódio Pra fazer a cagada de... De falar pra mãe da Michaela Ir lá, né E uma coisa que eu achei interessante Desse episódio, né Nessa parte Toda essa história da Annalise Da construção De como aconteceu o incêndio e tal Que a gente entendeu muito bem Que na verdade Toda essa parada Depois que ela é presa e tal Isso já estava acontecendo muito antes, né A promotoria estava investigando a Annalise Meio que na surdina, né Provavelmente pra ela não descobrir Que ela estava sendo investigada Pelo que eu entendi Foi porque encontraram o corpo da Rebecca E aí começaram a ligar os pontos É, ligaram o ponto que era namorada do Wes O Wes é muito próximo a ela É, não sei se encontraram alguma outra coisa, né Alguma coisa mais explícita da que eu acusasse ela Então agora eu realmente entendi Faz sentido terem prendido ela depois no final Porque somado a essa investigação Teve o incêndio E essa fonte anônima que a gente pensava Que era o Wes Pelo visto não era o Wes, né Acho que era uma fonte anônima Anônima mesmo Sim, porque até então dava a entender Que aparecia ele lá Falando com... Pedindo imunidade e tal E... A gente não pediu É, ofereceram pra ele Ofereceram imunidade pra ele E ao mesmo tempo Elas receberam a notícia Que foi uma fonte anônima Só se fazia a ligação ali Só que ele era o corpo Eu acho que toda essa questão Da Rebecca ter voltado à tona Pode ser por conta daquele amigo Irmão Acho que era o irmão dela Eu não lembro qual que era a relação Enfim, aquele boy Que ela tinha mandado a mensagem Antes de morrer E que depois entrou em contato com o Wes E tal E que ele acabou sendo preso Pode ser que ele não tenha Se desvencilhado disso, né E queira ainda saber o que aconteceu E... Sei lá Falou pra galera Olha, acho que a Annalise fez alguma coisa aí Faz o que vocês quiserem com isso Ou às vezes até ele tava Ele tava fazendo a investigação Por conta própria E viu alguma coisa mesmo E por fim o Nate Que tava super... Não quero nada a ver com você Quando a Annalise fala pra ele Olha aqui, ó A promotoria tá me investigando Deve ser por isso que você foi contratado Aí ele já fica com a pulga atrás da orelha também E começa a fazer as investigações dele Tanto que ele meio que ajuda a Annalise lá no final, né O Wes já estava morto antes do incêndio Só que aí algumas coisas ficaram meio que em aberto, né Que a Annalise liga pra todo mundo Pra ir até a casa pra eles conversarem Ela ia comentar sobre essa questão da investigação Pedir uma ajuda, alertá-los Eu acho que provavelmente era isso sim Ela ia contar Olha, gente, tô sendo investigada Queimeu os papéis tudo aqui, mas... Casa caiu Pode dar bosta Ministério da Magia foi tomado Só que aí isso gira totalmente contra a Annalise, né Porque se for investigar e puxar a ligação Vai ver que ela tava convocando todo mundo pro lugar que pegou fogo, né Foi por isso que ela mandou o Oliver apagar tudo que tava no celular Ah, mas não apaga do celular deles todos Registro de ligação não apaga sim Ela já provavelmente foi nisso que ela pensou Porque ela pediu pra apagar tudo Não sei Eu acho que não é só isso Acho que deve ter mais coisa no celular Bom, e aí o final do episódio, né Que todas as pecinhas foram sendo encaixadas Mas ainda assim ficaram várias pecinhas faltando, né Como sempre Como sempre A gente descobre que de fato a Annalise não estava na casa Quando incêndio acontece Ela tá na casa da Bonnie Porque ela voltou a beber E ela ficou mal e foi atrás dela E a Bonnie, enquanto isso, também foi buscar o Frank Pedindo a ajuda dele Pra que ele desse um jeito nessa questão da Annalise ser investigada Sim, é, ela pede pra ele Ah, se acusa lá Falar assim, ah, puta, fui eu que matei a mina lá E já era, me prende aí, deixa todo mundo em paz Depois que o incêndio já tá rolando Que a Laurel já tá no hospital Que o Wes já morreu Ele tá lá na casa também Não sei se isso quer dizer alguma coisa Se ele só foi lá ver E aí chegou e se deparou com um incêndio Ou já sabia que o incêndio tava rolando Ou se ele causou isso Enfim, não sei Então ficou em aberto se o Frank fez alguma coisa Em relação a esse pedido da Bonnie Se fez alguma coisa em relação ao incêndio Enfim Todos os personagens foram meio que mostrando O que eles estavam fazendo Mais ou menos no momento do incêndio Os dois que ficaram mais em aberto Foram exatamente o Frank e o Connor Que apesar de ter mostrado mais ou menos o que eles estavam fazendo Parece que tem um intervalo ali entre Entre o, sei lá O que eles estavam fazendo E eles aparecerem de volta Os outros ficam mais fechados esse tempo deles É, porque teoricamente Eles estavam na casa da Michaela Eles voltam Não, eles vão pro dormitório acho que do Asher Que tava tendo a festa lá Só que aí quando a Laurel Procura o Connor pra ir pra casa da Annelise O Connor já não está lá E aí ele está com o Thomas Só que né O que ele fez nesse trajeto aí O Frank é a mesma coisa Ele está com a Bonnie ali Mas a Bonnie vai pro hospital Vai pro hospital Ela vai pro hospital Vai pra cadeia E Não, ela vai pra casa dela Eu acho Ela vai voltar pra casa dela Recebe a ligação da Annelise É verdade Aí ela vai pra cadeia E aí ela vai pra casa E aí ela vai pro hospital E nesse intervalo ele tá perdido Ele só aparece Ele teve aquela cena com ela Ela saiu Voltou pra casa Ele já não tá mais lá E depois ele só aparece com a casa pegando fogo Sim A Bonnie tá andando de um lado pra cá Aparece bastante Mas assim Ele tá indo de um canto pro outro Então Sim, é Eu acho muito difícil Que já entrando numa especulação De quem matou o Wes E quem causou o incêndio Eu acho muito difícil A Bonnie ter matado o Wes Nesse vai e vem Dos sentimentos da Bonnie Eu acho que uma coisa é clara Que ela ama muito a Annelise E ela não quer de jeito nenhum Magoá-la Apesar dela quase ter fugido com o Frank Então eu não sei se ela teria coragem De matar o Wes Ela sabendo o quanto o Wes significa pra Annelise Outra partida O Wes tava ameaçando a segurança da Annelise Não, mas a investigação Mas a ameaça ali Não tem nada a ver com o Wes Essa atual ameaça A investigação da Annelise Claro que sim Ele tá lá pegando a imunidade Pra acusar a Annelise Pra revelar tudo Mas eu acho que ele tava ganhando tempo Na verdade Porque ó Quando ele chega lá na delegacia Com o advogado Que ele tá achando que é sobre o caso do Mahoney Quando ele vê que na verdade É uma investigação contra a Annelise O que ele faz? Ele despede o advogado Sim Porque ele não quer que uma outra pessoa Fique sabendo o que tá acontecendo Ele falou Vou lidar com isso E aí quando ele tá lá pensando O que ele vai fazer da vida A Annelise liga Ele vê que ela precisa dele Então ele fala Não, vou desviar aqui dessa galera Então eu acho que em nenhum momento Ele quis isso Tá Ok Concordo De ele não querer E alguém ter ligado E falou Pô, o Wes tá aqui Tá denunciando todo mundo E aí? Acho que isso que vai ter Acho que no final Quando a gente Na próxima No final da temporada Quando a gente estiver chegando No próximo Descobrir quem matou o Wes E os motivos Eu imagino que vai ser por causa disso Talvez Pode ter sido essa Mala comunicação Tipo Ele não ia lhe dar Annelise Só que ao mesmo tempo Alguém vindo de fora Dava a entender que ele ia Eu acho Que pode ser Um ímpeto de ódio Connor bêbado Pensar Ai minha vida tá uma bosta Isso é tudo culpa do Wes Vou matá-lo É Ele já usou essa Ele já ameaçou o Wes de morte Eu não A princípio eu não pensaria Que o Connor seria Capaz disso Mas Ele passou por muita coisa Todo mundo já Se mostrou capaz De muita coisa Sim Ele já ameaçou o Wes de morte Acho que umas duas vezes E ele é o que E ele tem um ódio Muito grande do Wes E ele é o que mais Parece que mais sofre Com tudo Com tudo que isso tá acontecendo Sim E a reação dele Depois quando a Bonnie Fala que é o Wes É Ele é o que O único que fica com semblante É meio É então Ele fica muito discreto Eu não sei se isso são Se é a série Tentando enganar a gente Ou se isso quer realmente Significar alguma coisa Porque a Mikaela Ela já tá num estado de nervo A todo tempo Desde a ligação do Oliver Ela já fica nervosa Ela corre atrás do Asher Pra ver se ele tá bem Então Eu acho Eu não acredito que ela tenha a ver com isso O Asher Zero motivos Zero possibilidades Não acredito que o Quest Tem nada a ver com isso E ele é o segundo Que mais fica desesperado Quando recebe a notícia Exatamente O Oliver também O Oliver Imagina O Oliver só tá ali pra Sei lá E o Connor Também Por que que ele não poderia Ir dormir Dormir com o Thomas Para ter um álibi também Sim É bem plausível Assim Eu tenho medo Porque a série Às vezes parece mostrar Algo óbvio E não é óbvio Mas assim Infelizmente O Connor tem muitos motivos E muitas indicações De que pode ter sido ele Sim É A aparência A aparência dele A reação dele Foi um dos motivos Que eu cheguei a citar ele E o Frank O Frank teria que motivo? Esse é exato O que eu tava defendendo lá Da Annalise? É De alguém ter soltado Que o S tava lá Tava pegando a nulidade Pra dedar todo mundo Junta um pouquinho De ciúmes da Laurel também Talvez? Um pouquinho Acho que muito Porque No momento A cena que ele aparece Em frente à casa Ele tá falando com a Bonnie Sim É exatamente o que ele tá falando Ele fica bem desesperado Tipo Cadê notícias dela? Ela tá bem? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Então Eu senti um pouco de culpa No jeito que ele falou Eu acho que ele pode ter causado um incêndio Pra tentar ajudar a Annalise De alguma forma Talvez justamente queimar Arquivos e tal Sei lá Ou às vezes ele tava queimando O corpo já morto do S Porque a gente descobre Que o S já tava morto no incêndio Exatamente Então talvez ele tava tentando Encobrir o acidente Só que ele foi burro E não viu que a Laurel tava lá Exato E teve um detalhe nessa cena também Que eu achei interessante No momento que a Bonnie fala Que a Laurel tá grávida E ele ficar Tipo aquele Frank sério De antes Não o emotivo Que tava nessa última temporada Na verdade todo esse episódio Assim né Tirando o começo Que tava rolando o drama Lá da arma ainda Mas depois Quando a Bonnie vai falar com ele E pedir e tal Ele já tá meio Ele já tá mais centrado Mais o Frank De antes O que também pode indicar Algo que ele possa fazer O que ele fazia antes Apesar de eu achar Que o Connor e o Frank São os principais suspeitos Pode ser também Essa parada que a gente falou Do amigo lá Amigo e irmão Da Rebecca Investigando Sei lá Por algum motivo Tomou ódio E matou o Wes Matou o Wes sem querer Não sei Às vezes o Wes saindo da delegacia Talvez ele não tenha ido direto Pra casa do Nariz E se ele passou em algum lugar Pra falar com alguém Ou se alguém interceptou Aí ele no caminho Falou com ele E o matou Pode ser alguém buscando vingança Pelos Marroni também Alguém que descobriu Que ele é filho do Marroni Pode ser alguma outra pessoa De fora Por algum outro motivo Todo mundo tá metido Em muita coisa Então pode ser outras pessoas Mas assim Acho que o Connor É um forte candidato Apesar de que eu disse No último vídeo Que o Connor Era um forte candidato Para estar morto E errei Mas a série Também Errou com a gente Porque O que tinha sido dito É que a cada semana A gente ia descobrir Uma pessoa que estava viva E aí Uma dessas pessoas Foi o Wes E Não E era o Wes Que estava morto Então Isso foi meio tipo Ah vamos enganar eles aqui E tal Mas pô A gente estava tentando Construir aí Uma linha de pensamento E isso se quebrou completamente A partir do momento Que Mostraram ele como vivo E aí depois Ele era por fim A pessoa que estava morta Sim É eu achei bem triste Porque se pega o começo Da temporada Não lembro se eu cheguei A falar sobre isso Mas o Wes Quando a gente pensava Em quem estaria morto O Wes era o mais dispensável Pensando nos principais ali Eu pelo menos Pensava assim Não para mim Não era o mais dispensável Aí tá Aí vai Aí mostra ele vivo Você já pensa Beleza Vamos pensar nos próximos E aí volta Para ele morto Mesmo tendo essa quebra De linha do tempo E tal De mudar os acontecimentos Eu acho muito chato Acho que foi um recurso Surpreende Você fica chocado Porque você já tinha Descartado ele Mas é o que você falou Acabava enganando a gente De uma maneira besta Meio besta Sim Seria muito mais fácil A surpresa ser tipo Puxa meu Deus Ai era o Conor Ai mas porque Ou qualquer outro personagem E não já uma pessoa Que estava viva Porque eu acho que o Wes Surpreende estando morto Independente Poderiam ter segurado Não ter mostrado ele E mesmo assim Ele estar morto Deixar em aberto Sei lá Três personagens Frank, Connor E o Wes E aí por fim Ser o Wes É surpreendente Porque o Wes É um personagem Muito importante Sim Em algum momento Mostra alguém vivo E no mesmo episódio Mostra homem não identificado Então ali você já exclui Muita gente Então acho que Eles já começaram A construir para fazer Essa pegadinha Talvez fosse isso que você falou Deixar três Quatro personagens importantes Em aberto Para o último episódio Aí durante o episódio Você fala Opa, esse aqui está livre Esse aqui está livre Sobrou dois Aí mostrava o corpo Sim Foi muito chato Ainda mais para a gente Que estava vivendo Dessa temporada A gente vai construindo teorias aqui Teorias aqui E o Wes morreu Então quebra esse monte de teoria Que a gente já tinha E vamos construir novas Então a gente perdeu tempo Fazendo isso Exatamente É quase como se a gente tivesse Feito o vídeo anterior À toa Porque Por fim era o Wes Então volta Aquilo que eu falei Sei lá em qual vídeo Que provavelmente seria O pai do filho da Laurel Para poder causar um baita drama Então eu acho que o Wes De fato é o pai do filho da Laurel Se esse filho sobreviver Porque a Laurel está em uma situação bem Ela está meio crítica Está bem delicada Um parênteses assim Bem grande Que não tem nada a ver Com teorias nem nada Mas eu achei muito bonita A reação da Maggie Perante toda essa situação Assim A Laurel estava lá Quase morrendo Ela já estava com o papel De caminhar Ela estava grávida E ainda assim Quando a Laurel acorda Ela está lá Preocupada O que você quer Ai o Wes Pô Era o gatilho para ela falar Sua vagabunda E ela não Pô Não A gente está tentando falar com ele Ficar calma Às vezes ele está ocupado Não sei o que E aí depois ela vê Que o Wes está morto Ela começa a chorar E ela tipo Ela vai até a Laurel Mas você sabia Aconteceu E elas se apoiam ali Nossa Aquilo eu achei É o ponto de apoio dela Ela só tem a Laurel Para recorrer Tipo para Para liberar Mas eu achei muito Humilde da parte dela Tipo Ela poderia ficar brava Ela poderia ter uma reação A contrária De culpar a Laurel De alguma forma Eu estou sofrendo Mas você está sofrendo também Então vamos Se ajudar aqui Eu achei isso muito Eu achei isso muito bonito E eu achei a reação das duas Muito verossímil Realmente deu para sentir A dor nelas Eu nunca fui muito fã Do Wes Mas eu realmente senti Eu achei muito impactante Ele estar realmente morto E eu fico dividida Do mesmo ponto Que eu fico impactada Eu fico orgulhosa da série De tomar um passo Tão grande Que é tirar um personagem principal Ter coragem de fazer isso Porque é complicado Foi o que eu tinha comentado Tipo Até quando você vai ficar Salvando esses personagens Sabe Eles estão sempre se arriscando E eles sempre saem ilesos Está na hora De alguma coisa acontecer Porque Convenhamos Se fosse qualquer personagem Fora desse círculo Que impacto que ia ter O Wes Querendo ou não Gostando ou não Dele Ele era extremamente importante E principalmente importante Para a Annalise Sim É Você pega as As duas primeiras temporadas A trama foi construindo Em volta do personagem dele Outra coisa que ficou aí Uma lacuna É o Nate Porque ele descobre Que a procuradoria Está de fato Investigando a Annalise Ele vai até a casa Só que aí Faz uma pequena pegadinha Mostra o Nate entrando Depois mostra a Lauren Entrando E em seguida A explosão Muito mal feita Por sinal Foi feito Tô falando tão magra Só que é óbvio Que o Nate Saiu da casa Antes da Laurel Entrar Porque pelo Ou a Laurel Entrou e muito depois Explodiu Enfim Não Você pega a linha Do tempo Que pode ser mudada A qualquer momento Por eles Mas mostra o Nate Entrando A Laurel entrando Aí depois na hora Que mostra o Wes Saindo da delegacia O Nate já tá lá De volta na delegacia Ele foi pra casa Da Annalise Voltou pra delegacia E aí o Wes sai Não Porque o Nate Vai pra casa à noite E o Wes sai Tá de dia Eu acho que o Wes sai Ele vai fazer Alguma outra coisa E o Nate Depois vai pra casa E depois o Wes Vai pra lá Tem uma grande Lacuna de tempo Então quer dizer que o Wes Também levou muito tempo Pra chegar na casa Sim Muita coisa aconteceu Porque aí reforça A questão de que Primeiro que é óbvio Se o Wes já estava morto Quando a casa pegou fogo Ele tem que ser morto Em algum caminho aí Ele pode ter sido morto Dentro da casa Claro que sim E depois a casa pegou fogo Mas eu acho que é muito mais plausível Que ele tenha sido morto fora E a pessoa Levou o corpo até lá Aproveitou pra incriminar Pra incriminar a análise Com certeza Ou aproveitou pra queimar O resto dos arquivos que tinha na casa Pode ser muita coisa Eu acho que é mais Se a pessoa matou o Wes E foi colocar o corpo lá E queimar a casa Eu acho que é muito provavelmente Pra incriminar a análise Unicamente Ah não Alguém matou o Wes Coincidentemente Alguém queimou a casa Não, não Mas pode ser isso Pode ser duas pessoas Uma pessoa pode ter matado o Wes Jogou o corpo na casa Pra incriminar a análise E uma outra pessoa Por um outro motivo Foi queimar a casa E acabou ajudando O amigo que matou o Wes E às vezes nem viu o corpo lá Pode ter sido coincidência Pode ser uma coincidência Pode ser muita coisa Mas o que eu ia dizer É que às vezes Alguém matou o Wes E outra pessoa Achou o corpo E falou Puta e agora O que a gente faz com isso Não dá pra gente Sei lá Por algum motivo Não dá pra gente mostrar isso pra polícia Vamos queimar essa desgraça E a Laura Acho que é efeito colateral Acho que não sei se alguém Não, acho que ela foi Foi por acidente Você falou da Da cena do Nate entrando E você citou Fizeram outra pegadinha Mas essa foi uma pegadinha bem feita Acho que essa cena Toda essa confusão Do Nate entrando Nate saindo Não sei quem entrando Não sei o que Aí eu já acho que foi muito bem construído Porque na hora que chega a cena final Que tá lá A menina lá falando do cadarro e tal Ah, homem Negro Etnia negra Aí eu já Ai meu Deus Até então você não sabe que o Nate não tá na casa Sim Mas aí quando você ouve a voz dele Então mostra a pessoa entrando Na hora que sai a voz do Nate Na hora que você fala É o S É o S Não tem mais quem ser Sim Então acho que foi muito legal essa cena Sim, não Essa cena da revelação do corpo Eu achei muito boa E a trilha sonora Colaborou muito, né Porque você tem aquele coração Batendo assim de fundo Você começa a ficar com o coração acelerado Aquela coisa de primeira pessoa Aquela reação Meu Deus Quem é essa pessoa Meu Deus Quem é a pessoa que tá morta Na verdade a cena quando ele tá entrando na casa Aquilo já me cortou o coração Eu falei Putz, é ele Que merda Não acredito Não é possível E aí entra a Laura Você fala É isso Pronto É os dois Era o Nate Então foi Isso foi bem feito Aí a questão de ser o Wes Poderia ter sido melhor Poderia ter sido construído Poderiam não ter mostrado o Wes Bom, então a próxima parte da temporada Que volta dia 19 de janeiro Inclusive A gente sabe agora que a próxima parte da temporada Vai ser explicado Quem matou o Wes e por quê Quem incendiou a casa e por quê De quem é o filho e por quê De quem é o filho Exatamente, né Se essa criança vai sobreviver Se a Laura vai sobreviver É engraçado A Nylise está presa, né Antes desse desfecho Uma das coisas que a gente imaginava Que ia ser o centro da atenção Dessa segunda parte Era o bebê E no fim isso Agora pouco importa Ah, eu acho que é muito bom Caiu muito em termos de prioridade Que a gente tem que descobrir Considerando que é a grande possibilidade Que seja o filho do Wes Eu acho que isso vai ter importância Por conta desse drama, né A Laura vai ser uma mãe solteira Não vai ser Ela vai dar esse filho para adoção Como que ela vai se sentir Em relação a isso, né Outro ponto importante É que a Nylise está presa Então, quanto tempo ela vai ficar presa Ela vai ser julgada Essa história da Rebecca Vai ser resolvida É, vai ter E é interessante Eles vão estar correndo atrás Para descobrir quem fez O que aconteceu E ao mesmo tempo vão ter que correr atrás Para livrar a Nylise, né É, e o pior é que assim A Nylise vai ser livrada de algo Que ela não fez, né Porque quem matou a Rebecca Foi a Bonnie E a Bonnie vai ter que se virar, né Porque a culpa é dela Então eu acho que Essas são as tramas, né Da próxima parte da temporada A Nylise presa É, assassinato da Rebecca Para ser resolvido Wes E casa Pegando fogo E mais ou menos O pai do Do filho da Lauren Lembrando que Mesmo nessa nova fase aí Mesmo a gente sabendo Que o Wes está morto O ator continua Até o final da temporada Ele já confirmou Essa entrevista Justamente porque Ele vai estar aparecendo Para a gente descobrir O que aconteceu Nesse meio tempo, né Ele ainda vai participar Dos flashbacks e tal Então a partir de agora Os nossos vídeos Também vão entrar de férias Só que a gente quer Tentar produzir conteúdo novo Para vocês A partir do que a gente Vai ter aí De assunto para pensar Até o retorno A internet vai começar A soltar teorias Talvez tem entrevistas Se sai algum sneak peek Alguma coisa assim A gente quer fazer Pelo menos um vídeo aí Dando um catado geral Dessas coisas Exatamente Então se você quiser Deixar suas teorias Aqui nos comentários A gente vai tentar pegar As teorias mais legais Ou mais interessantes Para a gente comentar Se quiser mandar link também Coisas legais Que vocês viram na internet Pode mandar para a gente Na página do Facebook Ou aqui nos comentários também Que em breve A gente vai fazer um vídeo Falando dessas teorias E é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E também de toda essa cobertura Dessa primeira parte Da temporada Ano que vem a gente volta Comentando todos os episódios Religiosamente Se tudo der certo Todos Todos Sem faltar Se tudo der certo Comente aí O que você achou Do Wes morto E o que você acha Que vai acontecer Na próxima parte Da temporada Não deixe também De se inscrever no canal Para sempre receber Notificação dos vídeos Primeiro Antes de todo mundo Para você ver Assim que sair E também seguir a gente Nas redes sociais Para ficar por dentro Das novidades E fotos E coisas legais Então até Até mês que vem Até janeiro Até janeiro Boas festas Boas festas Eu vou aparecer antes aqui Mas o Marcelo Está se despedindo definitivamente Definitivamente Falou galera Valeu E é isso gente Até o próximo vídeo Um beijo E tchau 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 Tchau